Tudo bem? Eu sou o comandante Roberto Andrade e eu pergunto para você aí, você tem curso de DP, você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem ideia, você sabia que já estão cobrando para quem tem curso de DP perguntas inerentes a essa área, tipo assim, o que é MMI no DP? O que é UPS? Você pode me falar sobre os componentes do sistema DP? Como é composto? Eles estão perguntando isso daí. Por quê? Porque cada vez mais o mercado está exigindo profissionais à altura. Acabou aquele negócio de, por que você saiu da empresa tal? Por que você procurou aqui? Aqui o salário é maior, é por causa disso? Quem foi que ele indicou? Ele pergunta um pouco disso. Assim é em qualquer área. Pode ser cozinheiro, pode ser bolso de conversa, pode ser chefe de máquinas, é todo mundo. Então, para o pessoal que conhece DP, vai uma dica aí. Nesse vídeo aqui, eu vou falar da função, de uma maneira bem concisa, da função de cada componente do sistema DP. Você nunca mais vai esquecer, tá? Te escreve, eu quero lembrar uma coisa, clica lá no sininho, que você não vai ficar procurando vídeos. Todas as vezes que eu, comandante Roberto Andrade do Universo Marítimo, postar um vídeo na internet, pode ser meia-noite, pode ser meio-dia, automaticamente vai chegar uma informação para você no seu celular. Só chega no link, você clica e você vai ver o meu trabalho, onde você estiver. Tá ok? Então vamos ver aí os componentes e a função de cada um. Olha como funciona isso aí. Antes de mais nada, eu ofereço aqui o meu super combo, tem meu curso de inglês técnico marítimo, você vê, navegação geral, frases de manobra 297 de inglês técnico, de manobra de modo geral. Você paga em 12 parcelas no cartão de crédito e tem o detalhe, isso aqui é vitalício. Isso aqui não tem assinatura. Você comprou, vai ficar 10, 20, 30 anos na tua mão lá. Tem tudo o que você precisa aí. Tá ok? Vamos ver o que interessa. Eu tenho cada seta ligada a cada componente e a gente coloca logo de cara todos os componentes. Olha aí, deixa eu colocar uma seta aqui. Operador DP, console de controle dele, computadores e impedidores. Cada item aqui está ligado aos computadores. O computador está ligado a uma fonte de energia, geradores e baterias. Então o operador DP é você. O pessoal já perguntou o comandante, o que é SDPO? Sierra Delta Oscar. Significa Dynamic Position Operator, ou operador de posicionamento dinâmico. Ok? O S vem de Senior, que é o meu grau, que é o último que tem lá. SDPO. Senior Dynamic Position Operator. Então o operador fica lá. Ele está lá no passadiço, na ponte de comando. Ele tem que estar operando através de um console de controle do DP. Tem todo o equipamento que ele precisa ali. E geralmente tem duas telas para ele trabalhar. Ok? Você vai saber futuramente porque é que tem a que está mais à esquerda e a direita lá. Nesse console tem os computadores. E esses computadores, eles têm uma ligação direta com os impedidores, que são os thrusters. O que é um thruster? Ele é diferente de um propeller. Ambos são ou giram como uma hélice. Só que o propeller, propriamente dito, ele é a hélice da tua embarcação. Tem rebocador que tem duas, tem rebocador que tem três, tem quatro, enfim. O navio tem uma. Tá? E os thrusters são impedidores. É como se fosse vulgarmente um ventilador que ele gira, se ele for azimutal, ele gira em 360 graus. E onde a direção que tiver, você colocar para impedir, ele vai empurrar a água. É isso que aproxima a tua embarcação da unidade que você quer. PSO, FPSO, um navio sonda, outra plataforma, outro navio, enfim. Tá? Operador, tem o console dele de operação, tem os computadores para o operador e os computadores vão mandar ordem para os thrusters. Certo? E gado aos computadores, vocês têm as giroscópicas, o sistema de posição de referência, a unidade de referência de movimento e o vento. Ou seja, a giroscópica, ela vai dar uma informação da direção da tua proa. Tá? O posicionamento dinâmico, ele vai dizer, pedir para você uma proa, você pode, se tiver no manual, você mesmo coloca, mas se tiver no automático e estiver forçando muito, você passa para o manual e coloca lá a proa que você quer, estaciona ali. Então a giroscópica está lá. É um sistema de referência, de posição, porque eu tenho que ter a proa e eu tenho que ter as coordenadas, que eu vou falar em outro vídeo lá, que é no GPS ou no DGPS. Ok? Sistemas de posição de referência. Quais são os sistemas de posição de referência? Para você ter uma posição lá, quais são as referências que você tem? Você tem que ter latitude e longitude, você tem que ter a distância que você está de uma unidade. Para isso a gente usa um fanbin, que é outro assunto. Tá? Então, tudo que trabalha com a referência para a tua posição, que esse PRS que está aqui, nada mais é do que Positioning References System. É o sistema de referência de posicionamento do teu navio, do teu barco. Tá? O outro, unidade de referência de movimento. movimento. Esse MRU, que é o Motion Reference Unit, ele vai dizer lá para o computador do DP, tá? Como é que está o movimento do teu barco. O teu barco pode estar tendo um efeito sway, ele está derivando, ele está deslizando lateralmente. Ele pode ter um surte, ele está indo muito avante, está indo e está voltando. Ele pode ter um rear, que é o assentamento, né? Quando a embarcação sobe e fica postada, né? Colada, literalmente, a duas cristas de vagalhões ou de ondas. E quando eles vão morrendo, ela vai arriando e depois ela volta de novo com a embarcação para cá. Tá ok? E tem a questão do vento. O vento é fundamental para saber. Então, o anemômetro, o anemoscópico, o dão anemoscópico, eles dão essa informação da velocidade do vento. Tá? Por quê? Porque os impedidores que estão aqui, que são os thrusters, tem o ball thruster e tem o stern thruster. O ball thruster é aquele que fica lá na proa. Logicamente, ele vai ter que ficar abaixo da linha de flutuação. Tá? Tem uns em túnel, que ele fica fixo e tem outros que são azimutais para girar para onde quer. Geralmente, os navios, eles têm os tunnel thrusters, que é formato de túnel. Certo? E tem os tunnel thrusters, que é aqueles que ficam na pouca. E tem, às vezes, muitas vezes, na meia-nal, também tem um thruster ali para auxiliar. Então, você já viu isso aqui. A gente vai passar para o que gera toda a energia que esse sistema precisa. Ele tem geradores. E ele tem uma coisa chamada UPS. Que perguntaram para um capitão de cabotagem cliente meu, que ele foi fazer. Comandante, ele falaram então coisa. Se perguntarem, UPS vem do inglês Uninterrupted Position System. É um sistema, uma fonte de energia contínua. Então, quando trabalha do DP, ela não pode parar. Se porventura parar, está pegando. Vai ter que chamar classificador, vai ter que fazer inspeção para saber o que está acontecendo. Quando você trabalha com DP, tem que funcionar direto. Se apagar todo o navio, essa fonte vai ter que fornecer lá para você poder arrancar. Sair de ré, sair com a proa lá para avante, seja para onde for, para você poder se afastar. Aconteceu isso comigo numa PFSO. Que deu uma bronca. A gente colocou ré e conseguimos tirar o nosso revocador de lá. E tem os empolhedores aqui, como já falamos. E junto a eles tem as baterias. Então, esses são os componentes do nosso querido sistema DP. Eu vou repetir para terminar. Tem o operador. O primeiro ou o segundo componente tem o console dele, que é a mesa para ele atuar. O desk. Tem os computadores e tem os thrusters, que são os impedidores. Junto aos computadores, eles trabalham direto com giroscópicas, sistema de posição de referência, unidade de referência de movimento e o vento. E os computadores estão ligados a uma fonte de energia ininterrupta, conhecida como an Interrupted Power Supply. Ok? Tem as baterias, logicamente, para isso. Vou ficando por aqui. Você gostou, te inscreve. Não esquece de clicar lá no sininho, que tudo que o comandante Roberto András colocar na net vai direto para você na hora. Você está almoçando, olha, chegou. Poxa, eu vou ver o que saiu. Você não vai precisar ficar visitando o meu canal para conseguir tudo isso aqui. Estou por aqui. Qualquer dúvida, eu deixo sempre o meu zap lá, lá no final. Você manda o zap. Comandante, eu quero comprar um curso seu. Comandante, o senhor tem material da praticagem? Eu tenho tudo. Então, a gente conversa lá. Até a próxima. Prazer. Saudações, marinheiras. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Aqui. Eu deixo todos os meus endereços que eu tenho aqui. Está aí o número que eu falei. E como eu sempre falo também, o céu é o limite. Fui.